Está recuperado completamente, que bom para começar uma competição tão importante como é uma Série C. É verdade, graças a Deus, todos ficaram impressionados com a minha recuperação, eu também, meus familiares e amigos também, graças a Deus e o comum dele aqui. Fiquei triste porque fiquei fora das finais, na hora boa do campeonato, mas Deus sabe o que faz, então estou voltando para dar o meu máximo e para ajudar a equipe de Santa Cruz na Série C. Você vê a perspectiva de assumir a titularidade? Eu estou fazendo o meu, estou com ansiedade de poder pegar a minha titularidade, de ir atrás da minha titularidade para mim, sim, que meu objetivo é esse, minha intenção é esse, então vou correr atrás disso sim, mas estou fazendo o meu e vou fazer todos os dias o máximo para conseguir meus passos. E a expectativa para essa Série C, que o torcedor tanto quer ver o time, na Série B pelo menos? É uma grande expectativa para todos nós, é uma divisão que a gente quer sair também dela, mais do que a Série D, porque a gente está perto da Série B e também da Série A, então a gente vai em busca disso, de botar o Santa Cruz no seu devido lugar, então a gente vai em busca disso com toda a força, com toda a garra. Agora só para esclarecer para o torcedor, tua lesão foi durante um alongamento, não foi isso, Évito? É verdade, eu aqueci antes do alongamento com o grupo lá, dei duas voltas no campo e quando eu estava alongando, a anterior da coxa, quando eu soltei a perna, senti três estragos no meu joelho e infelizmente aconteceu, mas como eu falei, é coisa de Deus, porque dentro de campo, nos treinos e também nos jogos, entre cada dividido e cada jogado, é que não acontece nada, nem me arranho nem nada, às vezes, e no alongamento aconteceu, isso eu tomei como coisa de Deus mesmo, que no alongamento a pessoa se machucar, é raro isso aí, então com minha cabeça tranquila e graças a Deus voltei rapidamente, aí estou à disposição do treinador para ajudar meus companheiros. Ué, Verton, se tu fosse jogar amanhã, dava para jogar já 90 minutos, sem ter algum resquício ainda de dor, como é que está essa situação? Eu não, tranquilo, o joelho graças a Deus, como eu falei, minha recuperação foi boa, estou cuidando sim, até em casa, não deixo de fazer o meu, boto o gelo, e estou fazendo o meu para fortalecendo, quando chego aqui no clube, chego cedo para fazer a manutenção também, a fisioterapia lá no DM, então estou procurando, sim, meu espaço e com fé em Deus vou conseguir. É, Verton, o Santa Cruz vai jogar a Série C, vocês querem sair, mas é uma competição longa, com o calendário já definido, e vocês jogam pelo menos 18 partidas, e mesmo independente de se classificar ou não para a Série B. E faz muito tempo que o Santa Cruz não faz uma campanha assim, um campeonato com o calendário já definido e longo. Tu lembras qual foi a última vez que o Santa Cruz participou na competição, com todos os jogos já pré-definidos, até o perto do final do ano? Não me lembro não, e assim, foi minha segunda Série D que eu joguei, assim, estava no grupo do Santa Cruz, a minha primeira Série C, é com o Santa, não me lembro, mas a gente vai em busca, assim, de subir o time, porque, como eu falei, o lugar de vir do Santa Cruz é na Série A, na Série B, na Série C, na Série D, a gente vai em busca do nosso objetivo, e fazer dar uma felicidade a mais, e essa torcida mora em volta. Mas para você, jogadores, é importante ter garantidos esses jogos, todos já até o final do ano, pelo menos? Sim, porque a gente já fica ciente, né, dos aniversários, dos jogos que tem, para nós a gente já vai estudando, os aniversários, é uma coisa a mais para nós, estudar os aniversários, para quando entrar em linha de campo, já saber como, do jeito que eles jogam, e também sair em cima disso.